Fala galera, vocês estão afim de ganhar skins de graça? SomaCase está com a novidade para vocês, são 3 códigos para você utilizar e o que vier vai ser seu. Caso não tenha o item que você ganhou, você pode trocar no Marte deles por outra. Eles tem diversas caixas no site para abrir também. E se você quiser retirar seu ganho em dinheiro, você pode transferir por PIE, Paypal ou até BTC. Link na descrição. Jogo de eliminação, Evil Geniuses, os gênios do mal versus Liquid, Team Liquid e os heróis. E a Team Liquid é Brasil e vem de Elixão da Massa, SteelS2K, Grim, NaFlyers e ele, o professor. Falem! Brasil! Brasil! E os gênios do mal, que já levaram Steel e Vend, Penislau, Iran, Serk, Brise e ele, namoradinha do Brasil, príncipe da trem, rei do spray, and pray ele, Tarique do céu. Aqui ficou então o inferno, pique da EG, Dust2, pique da Liquid, Mirage é o mapa derradeiro se for preciso. Perdeu, tá fora, o professor tá sozinho no Bomb B, ele já falou. Estão vindo aqui, ó, e ele sabe, ele sabe, ó, que vão girar, ó. Nossa, aí tudo tremido, caiu, foram pra cima do professor, levaram ele, levaram na Fly também, a B é dele, C4 plantada, comece de jogo duro pro time da Liquid. As apostas estão abertas, cachorro raro pra cima do professor, velho. Adam, o Doug, Amy, o Lopes, o Jão, o Renan, o Múvio, o Ricardo, o Fax, o Joyce, cai o Tarique, cai o Grim, Elige vem, é 1x2, existe o mundo, ele tem kit, ele tem colete, ele tem uma P2000 que tem bastante bala, ele tem habilidade de sobra, já viu o primeiro, vai tentando descobrir onde tá o segundo, e aí é de lado. O Serk mata ele, 1x0, G, Flyers e o Elijão, o Fallen tá fazendo a contenção com a W ali no meio, ele consegue ver se sai do campanário, consegue ver ali, ó, se sai do meio, um minuto de round, lá vamos nós, Hélio. Último round pra vocês apostarem, hein, Nathan, o Polomer, o Henry, o Renagaki, o Yuri, é tudo pelo tapete, 4 pelo tapete, 1 pelo meio, quem tá olhando o tapete, quem sempre olha o tapete é o Grim, vem na dele, ó, nossa, aí, F, cai o Fallen, cai o Grim, o Breeze já pega a W, Elige bate em retirada, o time da EG, vem quente aí pra, ó, planta você, cara, planta você, eu não vou plantar isso não, planta você, cara. O Hiram planta C4, 4x0, a previsão do bot aí, 88% de vitória aí no round. Ah, na hora que eu vim de uma flecha, ó, ele tá ali caçando, ele veio pra morrer, né, ele veio ali pra fazer o fake, claramente fazendo um fake barato. Aí o Hiram, agora o professor fala, tem aí, Grim? Já passou tão cruzado, tanto o professor quanto o Grim, o Grim mata 1, 2, 3. Meu Deus, o espado, dá, dá minha W aí, Nilby, dá minha W. Eliminatório também, velho. O Elige mata o Breeze, o Hiram devolve, o Fallen mata cego, o Hiram. O Grim tá no mesmo lugar, cai o Fallen, eles sabem, eles sabem do Grim, velho, eles sabem do Grim. É a terceira ou quarta vez que o Grim tá nesse lugar, o Stewie deu uma chicotada no Stanislau, mas agora é só o NaFly. Tem um espacinho ali na Smoke pela esquerda, ele resolveu não arriscar 8% aí a previsão do bot. Cara, a entrada é na B, tem jogador na floreira, cai o Penislau. O Stewie derruba ele, ficou com 27 de HP o Tarik, o Stewie vai chegando aí na contenção. Nossa, cai o Breeze, a C4 tá no chão, o Hiram tá só esperando, olha aí, ó, o Hiram muito lixeiro, velho, muito lixeiro. Caiu o Serk também, o Grim aí, é com a beleza, beleza, tá difícil, velho. Nossa Senhora, veio uma Flash na hora do bot ali do NaFlyers. É só M4 no NaFlyer, o resto, o Elis já acabou caindo, foi avançar pelo campanário, ninguém, pode ver, ó, não tem, tirando o Grim, que tá 8 barra 8, tá todo mundo ali, ó, com 4 ou 5 kills. O Grim tá coladinho, essa, ó, ai, o Tarik não deu chance pro Grim, tá com a mira afiada. 3x5, 3x5 não, 2x5 que o Fallen também se foi. NaFlyer, olha, que isso, que isso, pera, NaFlyer tá com bastante HP, pera, um x2. Opa, x1, x1, a C4 nem tá com o Breeze ainda, opa, 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 pra cima dele, Stewie. Não, bora, Stewie. Bora, mano, é um x1, cara, 50x50. O bot mamador não sabe o que fala. Ah, não tem como o Stewie ganhar esse aí, não, velho. Dá pra buscar, 9x6. Cara, 9x6 é muito mais comum do que vocês imaginam. Fallen ficou sozinho. Ó, ó, presente. Ele vai saindo Hum, ele falou, vem cá, me ajuda Mayday, Mayday B é deles, C4 plantada Ah, o Breezy foi fazer um avanço Pra tentar garantir 4x2 Tem que vir junto, velho, o Tarik é perigoso O Tarik é perigoso, espera, espera Não dá a possibilidade Aí, ó, na Fly tá olhando, o Tarik é perigoso Ó lá, porra, cara, você tá Olha aí Beleza, 1x4, é só o Serk de AW Erra o tiro que precisava acertar Ele vai correr, não correu Morre um demônio desse, velho Agora vai atazanar a gente, aí, ó Com 6 de vida vai atazanar nós ainda É capaz de cagar e matar o Fallen Meu Deus Cuidado, beleza Ó lá, porque P250 Se o Fallen erra um tiro ali Acabou, velho O Fallen liberou todo mundo, hein O Fallen virou, falou, vai ser na A Vamos todo mundo Quatro jogadores já Do time da Liquid Tá todo mundo no bombear Beleza, professor Presente, que que é isso? Que que é isso? Ele não viu ninguém Matou todo mundo Você viu o espeto do Fallen, velho? Vamos ver só no replay Ele não viu ninguém Até o momento foi só ali, ó Ó, toma Toma 4 Faz seu nome, professor Faz seu nome, professor Toma Olha aí Que presente, velho Presente Que que é isso? Me dá o replay aí Produção Com a tática que o Que a própria EG usou De Mach 10 pulando do tapete Lembra, ó lá E aí, ó lá Mesma coisa, velho Mesma coisa Só que essa daí Deu errado Ou não 3x3 O Tarik Ganhou a trocação importante ali Contra o Green A C4 tá sendo plantada Aí o cover não veio Ausente, hein, Eligi Porra, Eligi Nem esperou Ó, 10x9 Olha a posição do Breeze Ele é fortíssimo Leva o primeiro Começa a dar dano Deu HS No Na Flyer 4x4 Tem AW Dá AW pro Na Fly, Fallen Dá AW pro Na Flyer O Na Flyer joga de AW bem Deixa ele se virar aí de AW O Green Ó lá O Fallen já exatamente Aí, ó Exatamente Já fez a troca O Green pode até Vim pegar essa M4 também, ó Se o Steel for o 1.000 de drop Ali, ó Não Vamos voltando Na Fly, velho De AW Ele se vira aí Com os 3 de HP, velho E o Na Flyer Ele ainda é Lurker, né, velho Ele ainda é Lurker Então, ó Olha lá O bicho pegou a AW E tá sentadão ali Em algum lugar do mar Esperando algum animal avançar, velho Ele, pra ele Não tem tempo muito ruim, não Hum 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 Não Esse duelo é difícil Porque o Tarik Ele tá a curta distância Vai passando Olha Ó, ó, ó Tarik nas costas Ó, ó Beleza, Tarik Beleza, Tarik É isso, cara Matou um Sai correndo Dedo no W Foda-se Ah, girando Na verdade, ó Vai girando Vai ser a entradinha Pro Bomb B A gente tem ali O que é necessário Apenas duas Smokes Flash E Molotov 30 segundos Haja coração, velho Ó Execução, ó Como manda a cartilha da execução E ó, o Tarik marotou Tarik marotou Beleza Beleza A B é nossa Vão ter que guardar Vão ter que guardar Ah, vão ter que guardar Que beleza Que beleza Tá aí 3x4 Elige, ó Ó, escutou Ele escutou Ele falou Ó, os cara tá guardando aqui Ó, os cara tá guardando aqui Beleza Esse já não guarda mais Agora O Serk Ele tem Olha o Serk Querendo fazer A do Simple Lembra que o Simple Ontem meteu O Ninja Diffuser Agora É o Serk Que vai tentar, velho O problema É que ele tá sem kit Ué Dá uma olhada Dá uma olhada Beleza 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 Trades 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 Calma Opa Olê Humilhado 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 Venha C4 Venha C4 O Serk vai querendo 17 segundos O Grimm fortíssimo É o 15º ponto chegando É o carro do 15º ponto chegando na sua região aí, hein Olha aí Olha aí que beleza, velho E o Serk vai, velho Já tá pistolão Ou não Não vai Vai Não vai Ele tem um plano Ele tá chegando Não Nossa Ninguém foi Agora o Tarik foi E ele já dá a patinetada Na cara do Steel Vai regressando aí o time todo da Liquid O Elige achou espaço Tem o Stanislaw ali em cima Da varantinha ali da parte do Xuxa O Elige tá só esperando O Serk vai abrir de AW Esse é o duelo do round, hein E deu Elige E deu Elige Caiu o Stanislaw O Breeze já bateu o desespero Tá cego Matou cego Ai, nossa 4x2 Não 3x2 O professor vai escolhendo ali, ó O local Exato Pro melhor plant possível De lho de bomba E tá aí 2x4 2x3 4% A previsão do bot 5% 4% Lá vem eles Tá boa, né, velho Eu não vou Olha Eu não vou fingir que Os caras tem alguma chance não, velho Isso ali acabou Acabou na Kill do Elige, velho Acabou, ó lá Ó lá Ó lá Ó lá Já, ó lá Não Calma Que isso? Calma Ué Calma Que beleza Olha Ai, ó lá Transcrição e Legendas Pedro Negri